Já parou para pensar no quanto parcerias estratégicas te impulsionam ao longo da sua trajetória? É por isso que na Franck construímos relações de confiança, criando uma nova forma de se relacionar com o mercado financeiro. Em conjunto com as principais instituições do mercado, conectadas à nossa plataforma, trazemos aos bancários autônomos da Franck e seus clientes o que há de melhor em crédito imobiliário, seguro, consórcios, capital de giro, investimentos e outras 150 soluções. Aqui você encontra tudo o que o seu cliente precisa. Além disso, estes profissionais, os personal bankers, contam com todo o suporte operacional e estratégico para realizarem suas negociações. Por aqui, acreditamos que as parcerias certas abrem portas. Use a sua experiência como bancário a seu favor e faça parte da maior plataforma de bancários autônomos do Brasil.